Fala pessoal, tudo bem? Olha só, quem viu nosso vídeo, eu comprei uns feedgate toys lá da China e o Felipe até fez um short, tadinho, que vieram uns feedgate toys, mas um deles, eles mandaram uma vaquinha que era um protetor de panela, sabe? Não era um feedgate toys, eu até falei no vídeo, eu falei, tadinho, Felipe, não se preocupar não que a gente, chegando em casa, a gente compra outro, né? Ele ficou muito chateado, depois dá uma olhada aqui, tadinho, né? Corta o coração, mandaram uma vaquinha de plástico em vez de mandar um pop-it, sabe? Então, eu falei pra ele que depois a gente comprava e eu tô com uma surpresinha que chegou aqui e que ninguém sabe, quer ver? Que triste! Não tem nada hoje! Tem, tem! É logo! Você tá com uma caixa de lag... Ah, essa é a caixa de lag antiga, que triste! Que triste! Cadê Henrique? Cadê Henrique? É Henrique! É Henrique! Vem! Felipe, Felipe tava assistindo vídeo no computador, saiu igual um furacão, caramba! Que triste! Cadê Henrique? 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 Felipe nos trouxe... O que será? Lego! 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 A mamãe tá valendo um livro da Peppa pra mim! A Peppa! A mamãe tá valendo um livro da Peppa pra você, filho! Galerinha, não é Lego! É aniversário! Lego é só a nossa mesinha aqui pra dar... Como Henrique é pequenininho, o papai é altão e o Felipe tá crescendo, é muito difícil a gente conseguir arrumar a câmera de um jeito certo! É verdade! Cheguei igual a nossa menina! Você tá crescendo! Você falou que na porta você cresceu um montão na quarentena, filho! Mas é porque, que nem os shorts que a gente fez, você come arvorinha, come cenoura, vagem, chuchu, alcaparra... Come tudo, filho! Abbi, dobbi, dobbi, debu! Graças a Deus, os dois nunca deram problema pra comer nem fruta, nem legume, nem verdura, né? Eu só não gosto de abobrinha! Abobrinha? E nem escarola! É, escarola é um pouquinho amargo, mas eu gosto! Pizza de escarola é uma delícia! Galerinha, vamos ver o que tem aqui, vai! Nossa, eu queria fazer o meu pincel! Ah, é o papaiado! Vai, papaiado! Não gosta de pizza de escarola? Você gosta de pizza do que, filho? Marshmallow? Marshmallow! Marshmallow?! Ô, galera, comenta aí se vocês querem que a gente faça um review de algum marshmallow aí, beleza? Quem que é esse? Nossa! Olha! Pizza de dois squishies! Só que é um squishie, pai! Olha! Um papi de unicórnio! O seu já é unicórnio, não é, Henrique? Não! É um golfinho! É um golfinho?! Galera, olha, squishies! Squishies! Nossa, veio muito squishies! Olha quantos squishies! Olha, galera, veio um dinossauro de dinossauro! Uau! Dinossauro é meu! Um papi de dinossauro! Squishie o que é, filho? Ah, são uns bichinhos para apertar! Que legal! E esse aqui, gruda na parede? Ah, não gruda na parede! Nossa! Tá vendo, filho? O papai falou! Lembra, quando vêm e fazem maldade com a gente, igual a gente comprou três pop-its... Da China! Três pop-its entregaram para a gente dois! Galera, olha que legal! Como chamam esses bichinhos, filho? Squishies! Squishies! Pelo menos eu acho que é squishies! Olha que gostosinho eles, pessoal! Muito gostoso! Vou tirar daqui para a gente aparecer melhor! São muito gostosos, gente! Olha que bonitinho! Eu nem sei! Um pouquinho! Eu nem sei que bichinho é esse, mas olha que fofinho! Parece uma goma de mascar! Galera, eu quero ver se esses pop-its são bons de apertar! Vamos ver! Nossa! Ele tá muito legal! Nossa! Ele tá muito top, galera! Nossa! Difícil de abrir! Galera! Galera, galera! Olha isso aqui! Olha a slime salsapeca! Galera! Olha isso aqui! Eu não sei se dá para ver aí na câmera! Tipo, ele é muito bom de apertar! Ele é muito, muito bom! Nossa! Mas tipo, vem um dinossauro desenhado aqui! Não sei se dá para ver na câmera! Mas vem um dinossauro desenhado em cada bolinha, galera! É muito legal! Vem aqui, pai! Tem um dinossauro desenhado em cada bolinha! Aquela pop-it! Nossa! Que pop-it bom esse! Muito bom! Qualidade boa! Olha! A consistência dele é diferente! Deixa eu ver se o unicórnio tem! Não! O unicórnio não tem! Mas olha! Vocês conseguem ver aqui o dinossauro? Em cada bolinha! Acho que não dá para ver! Mas em cada bolinha tem um dinossauro! Gente! Esses Squish! Eu nunca tinha um Squish! E ele é muito bom! Quando a gente foi na loja lá de Fijet Toys lá! Que o tio Lucas também foi! Que a gente gravou vídeo! Eu estava querendo um Squish! Só que tipo, era 20 reais! Eu não comprei! 20 reais? 20 reais no Squish desse! Um! Nossa! Só esses dois aqui! Dá o preço! É bom já apertar! Que eu paguei nisso tudo! Sério pai! É bom já apertar! É bom já apertar! Eu paguei mais barato! Dessa vez eu comprei no Mercado Livre! Eu estava gostando! Mercado Livre é bem mais barato! Você está puxando! Ah! Bem mais barato que aquela outra loja! Não! O Mercado Livre é o melhor site do mundo! Então! Aquele da China que eu comprei! É mais barato ainda! Sério? Só que eles mandaram um porta panela no lugar do palpite! Olha! Estrelinha! Galera do céu! É muito louco! É muito louco! É muito louco! O pai! Sabe o que eu posso fazer? Tipo! Eu estou lá no sofá de boa apertando esse negócio assistindo filme! Olha que bonitinho esse branquinho! Olha! É um dinossauro? Não sei! É um sapo! Deve ser uma liama! Não! É um dinossauro parece! É um sapo! Um sapo! Olha! E ele estica bem! Olha isso! É! Ele estica muito! Deixa eu ver! Olha a estrelinha! Estrelinha! Que estrelinha mais linda também! Estica! Estica! Estica ela, filho! Eu tomara que eu não quebre esse negócio! Um ratinho! Uou! Deixa eu ver esse rato! Nossa, gente! É muito bom! Pessoal! Olha esse coelhinho! Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! A gente esqueceu! Quem é você, filho? E você? Felipe! Eu sou o João Maurício! Do canal Tudo Sobre Tudo! Galerinha, dá like! Compartilha! Dá uma olhada em todos os nossos vídeos! Desde os primeiros vídeos do nosso canal! Eles são muito bacanas! Muito divertidos! Fala pra mamãe curtir! Fala pra mamãe! Fala pro papai apertar o sininho! Vovô, vovó, titio, titia! Todo mundo que cuida de você! Tá legal? Olha! Existe um dinossauro! Olha! E olha esse coelhinho que fofo! Olha esse coelhinho, filho! Nossa! Que coisinha mais linda! Nossa! Nossa! Olha! E ele estica também! E a estrelinha? A gente já mostrou a estrelinha! Pessoal, então olha só que... É muito legal! Olha! Olha! O polvinho! Parece... Parece o polvo do... Do Morro! Do Procurando... Ah! O polvo do Morro não! O polvinho do Procurando Nemo! Ah! Não parece? Mais ou menos! Mas parece! Olha! Também fica bem! Também fica... Também estica bem, filho! Pessoal, então olha! Deixa o papai levantar aqui! Olha! Olha os bichinhos que vieram! Galera! Os dois lados são bons! Olha só! Os bichinhos! Olha! Um gatinho! Olha esse gatinho! Esse gatinho verde! Deixa eu ver o gatinho verde! Gatinho verde! É! Polvinho rosa! Deixa eu ver o polvinho rosa! Ah! O chiclete... Mascado! Deixa eu ver o chiclete mascado! O coelhinho roxo! Olha que muito fofo! Deixa eu ver o coelhinho roxo! Ah! O slime Sansapeca! O slime Sansapeca! É mesmo! Ó! Ó! Ele até estica! Oi! Eu sou slime Sansapeca! Ó! Pai! Deixa eu falar uma coisa! A estrelinha! Daqui a estrelinha! Nossa! Tem muito mais aqui! Claro! Nossa! É muito pai! É demais! Ursinho azul! Deixa eu ver! Esse bichinho aqui que eu não sei o que é! Parece um galo! Esse dinossaurinho branco! Sim! Eu também tenho dinossauro! Esse outro bichinho! Olha! Esse negocinho aqui que parece uma nuvenzinha! Muito legal! E... Tá faltando dois! Agora olha esse! Existe uma nuvenzinha dessa que ela é uma nuvem mesmo sabia? Aham! O pop-it de unicórnio! Deixa eu testar ele! Lindo! E... Esse aqui é o que eu mais gostei! Pop-it de... Tiranossauro Rex! Eu peguei ele! Eu vou testar! Eu peguei ele! Eu vou testar! Eu peguei ele primeiro! Ó pai! Deixa eu testar! Eu peguei ele! Não! Deixa! Depois a gente ver filho! Pra gente testar! Sempre liga! Eu peguei ele primeiro! Mas testa! Eu vou pegar o seu! Enrique! Enrique! Deixa eu testar aqui! Aqui! Galera! Estou testando esse pop-it agora! Ele também é muito bom! Ele é... É... É muito bom! Deixa eu ver esse lado! Uau! É bem gostoso de apertar esse né? Sim! Galera! Geralmente os pop-its só são bons de um lado! E esses aqui são bons dos dois galera! É muito legal! Olha! Eu gostei mais desse rato! Que ele é mais comprido! Dá pra esticar mais! Quer ver o rato? Tá! Tá vendo Pi? Não precisava ficar... Não precisava... Papai quase caiu! Não precisava ficar triste! Tá vendo? Você recebeu a vaquinha! O pop-it de vaca! Esquisito! Mas olha só! Vieram dois pop-its surpresa! Dois pop-its! Boing! 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 Muito bacanas! Eu adorei os dois! O pop-it unicórnio e o pop-it tiranossauros! Sim! Coloridos! Plank! E um monte desses bichinhos! Plank! 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 E esses bichinhos aqui são... Galera na mão! Esmaga de uma vez assim! Dois bichinhos eu gostei mais do coelhinho! Eu gostei mais do coelhinho! eles ficam todos eles ficam todos colados gente que divertido não é a gente tá pode ver um desenho apertando ele assim galera então hoje foi isso foi só para gente abrir essa encomenda aqui por conta dos shorts que o Felipe fez que ele recebeu a vaquinha no lugar do pop e é isso galerinha Oi eu gostei mais do ursinho azul mostra para o pessoal ursinho azul lindo olha o narizinho dele é rosinha cadê o gato o gatinho o gatinho verde aproxima Olha que coisa linda galera então é isso dá seu like compartilha com os amiguinhos rola página aí para baixo do YouTube dá uma olhada nos nossos Primeiros vídeos tem muito vídeo legal tem muito vídeo bacana para criançada tá bom fala tchau 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 é mais